Salve, salve rapaziada, é Lido do Galão Voice com mais vídeos aqui, quem é novo no canal se inscreve, compartilha, mete o dedo no like, aperta o sininho para chegar na notificação Lembrando que galera, que amanhã dia 5 de janeiro né, primeiro encontro de grau né, na cidade de Quipapá, aqui no estado de Pernambuco Vamos marcar presença, a entrada é 1kg de alimento não perecível, certo, estarei lá no evento, quem quiser me conhecer, conhecer a moto, quiser tirar uma selfie Quiser pegar aquilo adesivo do canal, beleza, colando a gente aí no evento, lembrando que vai começar de meio dia até 12 da noite, beleza Então amanhã estarei no evento marcando presença, eu e a galera aqui de Caruaru, beleza, então se quiser conhecer a gente, cola no evento Não tive tempo de fazer esse vídeo antes, vim fazer hoje, mas quando for amanhã de manhã, mais ou menos umas 10 horas A gente vai sair aqui de Caruaru para ir para o evento, e quem quiser conhecer a gente, cola no evento, tirar uma foto E é isso aí galera, lembrando que é o primeiro evento do ano, não esqueça de levar o 1kg de alimento não perecível Que é para ajudar na doação né, a cesta básica Então a entrada é 1kg de alimento não perecível, a gente vai sair daqui de Caruaru 10 horas Para comparecer no evento, então quem quiser ir com a gente, deixa nos comentários aí, em contato com a gente aí E é nóis galera, lembrando que é o primeiro evento do ano, o terceiro encontro de Grauner E na cidade de Quipapá, e é isso aí galera, tomo junto aí Um abraço aí com o nosso organizador aí que convidou a gente A galera aí punha o canto, tomo junto aí, beleza E é nóis, até o evento E é nóis, até o evento